Não tem capeta que resiste um fogaréu desse Levanta a mão Deus disse a Josué Santificai-vos hoje Porque amanhã Eu farei maravilha no meio de vós Se amanhã o diabo dizer pra você Ih, não aconteceu Você levanta o braço e diz pra ele assim É amanhã, capeta Deus falou que é amanhã Quem acredita na bênção de Deus Levanta a mão e adora Canta, meu filho, enquanto eles cantam Nós damos glória Oh, aleluia Aleluia Levanta a mão e adora Onde estão os profetas de Deus aqui esta noite? Oh, aleluia Se você está agora Dentro de um vale Não importa, pois é nesse vale Que o Senhor vai te usar E as profetas de Deus já te chamou E assim que ele usa É na provação dentro do vale Que você vai profetizar E as maiores vitórias Vem na tribulação Não existe vale que o Senhor não possa planar Não existe vale que o Senhor não possa planar E depois que é escovado Deus se levanta E lá do alto Deus te manda sobre o vale Levante o dedo de profeta esta noite Oh, aleluia Profetiza Que esse vale de ossos secos vão se levantar Deus te deu autoridade Pode acreditar Estenda a mão sobre esse vale agora, meu irmão Que a palavra em teus lábios Deus vai colocar Os sonhos que morreram hoje vão ressuscitar Flavos que se perderam agora Deus vai resgatar Nesses ossos secos a vida vai chegar Chegou agora a sua hora de profetizar Profetiza a cura, profetiza a bênção Profetiza a vitória, profetiza o céu Profetiza a vida, profetiza a alegria Profetiza a ousadia e libertação Quando profetiza, enfermidade vai embora Agora todos são abençoados, Deus derrama o sal Porto ressuscita, muitos são libertos Então profetiza agora, meu irmão Oh, aleluia Eu profetizo a bênção do Senhor na sua vida esta noite Aleluia Que as maiores vitórias Vem na tribulação Não existe vale que o Senhor não possa planejar E depois se és provável Deus se levantar Esta noite o Senhor está de perto contemplando Deus manda sobre o vale, profetiza Profetiza que esse vale de ossos secos vão se levantar Deus te deu autoridade, pode acreditar Estenda a mão sobre esse vale agora, meu irmão Que a palavra entre os lábios Deus vai colocar Os sonhos que morreram hoje vão ressuscitar Planos que se perderam agora Deus vai resgatar Nesses ossos secos a vida vai chegar Chegou agora a sua hora de profetizar Profetiza a cura, profetiza a bênção Profetiza a vitória, profetiza o chão Profetiza a vida, profetiza a alegria Profetiza a ousadia e a libertação Quando profetiza, a enfermidade vai embora Todos são abençoados, Deus errando o chão Quanto ressuscita, muitos são libertos Então profetiza agora, meu irmão Então profetiza agora, meu irmão Agora, meu irmão Então profetiza agora, meu irmão Então profetiza agora, meu irmão